Fala nação Havaiana, estamos aqui hoje no Otherball, Ramos da Silva, conhecido como Ressacado, estou aqui com o Elton de The Machine. Superchat! Tá feliz? Superchat! Sempre feliz, sempre feliz! Chega mais, chega mais Fernando! Tô aqui com a Cacá de Paula, Cacá, dá um oi pro pessoal aí! Aí galera, prazer em receber o Estou em Havaí, estamos juntos e agora vamos ver um pouquinho aqui do nosso clube quando não está tendo jogo, porque aqui não para nunca! É verdade, o professor Barroca tá botando todo mundo pra trabalhar, então vem comigo cameraman, vem comigo cameraman mais conhecido como Felipe Leite, manda um oi aí Felipe Leite, só fala aí! E aí galera, beleza? Beleza Felipe, então vem comigo, vem comigo, vamos lá! E aqui ó, tá tendo o treino do Havaí aqui, tá o Marquinhos ali, o Jean-Pierre, lá dá pra ver também o Renélio, o Arthur Chaves, o Cortez, o Kevin, todo time titular. E ó, tem novidade no time titular, mas não vou soltar não, mas eu fiquei feliz, fiquei feliz, foi esse time aí. O Alexandre tem que completar o treino, tinha que ter vindo de chuteira aqui. É, mostra como é que ele tá aí ó, não tá de chuteira, pô, esse tênis aí, esse tênis aí não dá Alexandre, pô, esse tênis aí, pô, essa a gente trouxe aqui pra isso, cara. E eu não sabia, se eu soubesse, teria vindo de chuteira. O Barroca tava contando contigo pra substituir o Bruno Silva, pô? Esse é insubstituível. Esse é insubstituível, vem falar pra cá, vem falar pra cá. Pois não, diga-me meu querido, o Bruno Silva é insubstituível? Sempre, é o melhor volante do universo, na minha avaliação, na minha ótica, é o melhor volante do universo. Joga um jogo mal, 57 bons. Essa é a sequência dele. Superchat! Mas e como é que seria a dupla de volante, Bruno Silva e Alexandre Demachini? Eu acho que seria bem interessante, cara, acho que seria bem interessante. Seria moderna? Jamais, jamais. Seria a raiz. Eu seria o cara que iria rifar a bola pra arquibancada. Sempre, sempre. E ele daria cobertura com aquele passe qualificado que ele tem e que eu não tenho, que eu não possuo. Mas as bolas rifadas pra arquibancada seriam garantidas comigo. Volante raiz. Esse é o volante. Volante número 7. Superchat. Agora a gente vai aproveitar aqui pra cobrar os jogadores, não é xingar eles, não, tô brincando. Então, ó, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos aí do vídeo. Corta! Apareceu o homem aqui, ó. Pereirinha, a lenda da ressacada. Já ofereceu a guia pra gente. E aí, Pereirinha? Quantos anos de casa já? Graças a Deus estamos aqui há 36 anos, vamos fazer 37 e se der pra continuar mais, né? Claro que Deus tá feliz. Que Deus nos ajude com saúde pra continuar mais um bom tempo aqui dentro desse clube maravilhoso com as pessoas maravilhosas que a gente tem em contato. Te dizer assim, então, cara, que tu não entra em campo, mas tu é ídolo da torcida, cara. Muito obrigado. A gente faz o possível pra que tudo dê certo, né? Dentro de campo, fora de campo, porque depender de nossos setores a gente tenta fazer o melhor. É lógico que ninguém tem os seus erros, tem os seus problemas, mas da melhor maneira possível a gente tenta fazer. Valeu, querido. Valeu, Pereirinha, pelas palavras aí. Valeu pela água também. Obrigado, Pereirinha. E aí, Romulo. E aí, Romulo. Prazer, cara. Ó, esse aqui, ó, a torcida tem que valorizar esse cara, fica só criticando. Mas paz, paz do show. Faz boa, faz boa, faz boa. Ó, tô aqui perto do cara, o cara tá magrinho, ó. Vocês ficam criticando, mas ele vai voltar, vai dar a volta por cima. Tamo junto. É isso aí. Vai mostrar aquele futebol de aí pro outro que tá aí. Tamo junto, tá, irmão. Prazer, brigadão aí. Valeu, Romulo. Um abraço. E aí, ô, beau, o meu. Eu quero uma foto aqui, o cara, uma foto. Ah, essa foto. Uma foto. Eu tô... Tô gravando, tô gravando. E aí, ô, Alexandre. Depois a gente tira um brinco. Depois a gente tira um brinco. Beleza, beleza. Pô, cara, depois a gente tira um brinco. Que coisa massa, cara. Vem! Tudo bem? Tudo bem? Pra mim? Pobre! Cara, obrigado! Quer vacinar? Claro, claro que eu quero! Coisa linda! Caramba! Não aparece, hein? Vou guardar com certeza! Então, isso é o famoso pica das galáxias! Não é o pica das galáxias? É esse mesmo! É esse mesmo! Obrigado! Um mês! Não foi nem o dia! Nossa! O cara falta o Bruno aqui! Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui! A gente vai tirar o print aqui! Aquele cabelo tão horrível! Essa vai ficar aparecendo! Baixa um pouco mais a câmera! Baixa aqui pra pegar o Bruno! Foi, foi! Agora eu quero saber, Alexandre, qual é a emoção de encontrar o melhor volante do universo? Maravilhosa! Maravilhosa! É o cara que eu sempre admirei desde a primeira passagem do Havaí! Desde que tinha cabelo! Agora perdeu o cabelo e ganhou mais habilidade ainda! Pô, é sensacional! Eu não esperava realmente! A Cacá me proporcionou uma surpresa maravilhosa! Não só essa camisa linda! Muito obrigado! Pô, esse encontro aqui é indescritível! Sensacional! Ganhei o mês! Não foi nem o dia! Ganhei o mês! Obrigado, Bruno! Obrigado mesmo! Obrigado mesmo! Obrigado mesmo! Obrigado mesmo! Obrigado, Bruno! Obrigado mesmo! Obrigado mesmo! Quando quiser assistir o podcast, esteja à vontade! É o nosso convidado! Com certeza! Quando quiser participar também, fique à vontade! Então fechou! Portas estão abertas! Bruno, muito bem a gente te dando nota! Ah é? Todo jogo é 10! Ah, que bom! Que bom! O cara que tem um carinho aí, fora brincadeira, eu já comecei com a Cacá aí! Agradeço o carinho aí! Pra mim não tem preço também! Eu te agradeço! Obrigado por jogar no Havaí! Ah, estamos juntos! Obrigado mesmo! Um abração, Bruno! Obrigado pela camisa também! Não, estamos juntos! Muito obrigado! Vamos fazer uma foto com todos nós! Vamos fazer uma foto com todos nós! Superchat! Oh, Alexandre! É isso que você concorre! É isso aqui que você tem chance de ganhar se virar membro do canal! Não é ou não é? Fala aí, Arthur! Tem que assinar o cinco pila pra ajudar os caras! É isso aí! Tem que assinar também! Renovou agora o contrato! Imagina se um dia tu ganha uma camisa também! Um abraço, um abraço querido! Obrigado! Fechou! Fechou, fechou! Fala Nação Havaiana Gostaram desse conteúdo que a gente gravou? Pra mais assim, a gente precisa do apoio de vocês Então deixe seu like, se inscreva no canal E também vira em mente